A partilharem muitos vídeos para vir com o GDR e desta vez como o que tu consegues ver pelo título do vídeo é o Alexandre Santos. Coisa linda, mano, foda-se. Coisa linda, eu tenho um... Bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, já sabes, deixa o like, mas a partilharem muitos vídeos para vir com o GDR e este aliás é o segundo ou o terceiro que vai sair a surpreendermos alguém e desta vez como o que tu consegues ver pelo título do vídeo é o Alexandre Santos. O primeiro foi o Nuno Moura, desta vez estamos a caminho da casa do Alexandre Santos para o surpreender. Ele não faz a mínima ideia que eu comprei o carro, na altura quando ele comprou o dele ele fez questão de me fazer FaceTime, etc. E eu decidi fazer um bocado diferente e vou só, tipo, aparecer em casa dele antes de mostrar o carro ao público. Hoje é a véspera do meu aniversário, ou seja, ninguém sabe ainda online que eu comprei o carro. Ele não faz literalmente ideia de todo que eu fui buscar o carro. Ele sabia que eu queria, aliás eu também sabia que ele queria, pá vai ser fixe, vai ser fixe, se ele estiver lá o dele também, os dois juntos pela primeira vez, vai ser do caraca, por isso. Vamos para a casa dele agora que estamos a 16 minutos, só que o trance desta hora, pá, é o que é, vambora. Não esquecer de subscrever, ir ao sininho e ativar todas as notificações, dessa forma não perdes um único vídeo nosso. Procuras comprar um carro novo ou mesmo vender o teu antigo, visita agora www.minexcar.pt e alguma dúvida podes sempre contactar a nossa equipa que está sempre pronta a ajudar. Estamos mesmo, 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 a chegar a casa dele agora é fazer um pouquinho barulho, fazer um pouquinho barulho e vamos ligar para ele, ele fica a fora. Ali onde ele está. Estou cá, mora. Estou cá, mora. Já se fez. Menino. Mais. É para o YouTube. É para o YouTube. Parabéns ao menino. Obrigado. Mano, eu vou-te ser muito honesto. Calhou-te ser branco. Calhou-te ser marco o tio. A sério? Calhou-te ser o Black Edition e o caralho. Tudo igual. Calma. Mais alguns promocas de off camera. Completamente original, só tenho que chegar a Parmitrix. Ah, ok, ok. Fiz. Não é mesmo que fiz. Finalmente, mano. Finalmente, caralho. Força-se. Cala onde o tio. Coisa linda, mano. Força-se. Coisa linda. Eu tenho um. Olha a falta do meu rado. Olha a falta do meu rado. É o filho, eu tentava dar uma volta, mas já sabes o que é? Já sei o que é. Em primeira mão, pessoal, vou meter aquela merda de carbono. A admissão. A admissão. A admissão. A admissão, sim. Mudar os meus discos, os discos estão rachados. E já mudei de pneu. E me tegoa também. É o melhor carro, mano. É o melhor carro da Tuga, mano. Para breve, GTRs, por aí fora, armar o Como. É o melhor carro da Tuga, mano. Esquece, esquece. Venha quem vier. Não falam mal dos outros. Claro. Mas GTR é GTR, mano. Motor japonês, mano. Força japonês aí. Agora, até quero ver se o mesmo que construiu o meu motor é o mesmo que o dele. Droga, é o Brian. Não lembraste essa merda. Olha, parabéns, mais uma vez, mano. Já sabes, estou tão orgulhoso. É como se fosses a minha conquista também. Sim, mano. É como se fosse a reviver. Quando mostraste o teu, filho, eu fiquei em pulgas por ti, filho, foda-se. É como se... Falar em pulgas. Não. O máximo que apanha é uma candidias, às vezes. Estás a ver este monte de terra aqui? É para eu ajeitar ali a puta da garagem para o filho da puta caber. Eu estou, neste momento, a guardá-lo na FM. Foda-se, está sempre na oficina. Não, não, não. Não tem problema. Tu é guardá-lo lá. Mas pronto. E mais um em breve. Mais um digo. Opa. Do... Ah, mas isso não é para pôr. Exato, exato. Sim, sim, sim. Ele está a olhar para ti com uma cara a filha da puta. E bem, cá tivemos mais uma reação. A reação do Alexandre Santos antes de eu poder lançar o carro, neste caso que vai ser amanhã, no dia do meu aniversário. Já sabemos bem que ele ia reagir, não é? Também já desconfiava mais ou menos, baca. Também estava, portanto, tinha mandado assim umas bocas. E ele estava lá com o dele. Por isso, para breve vamos ter aí uns passeiositos, umas regras fiches. Digam nos comentários o que vocês gostavam de ver que a gente fizesse os dois juntos, com dois GTRs. Parece que não, estamos em Portugal, dois GTRs assim. Caide-se. Digam nos comentários o que vocês gostavam de ver. Em termos de conteúdo, para ficar por aqui, muito obrigado. Deixa o teu like, comenta a partilhar. E depois já sabe, eles já nos seguem, eles já nos seguem, mas já segues, certeza, porto de bola, para andar a dizer isto. Tchauzinho!